A Bíblia diz que passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, a Bíblia diz que então as mulheres vão para o sepulcro e quando as mulheres chegam no sepulcro a pedra estava removida e havia um anjo no livro de Marcos capítulo 16 no verso 3, aí o anjo olha para ela e diz olha, ele já não está mais aqui, ele já ressuscitou, está lá Pedro pescando de novo, voltou para o mar com zero, voltou para o lugar de novo onde tinha, e Jesus vai para a Galileia ao encontro deles, aí alguém olha de longe, Jesus diz pescaram alguma coisa aí, pegaram alguma coisa aí, pegaram alguma coisa aí, e ele diz não senhor, não pegamos nada, aí ele diz lança a rede de novo do lado, lugar mais fundo, lança a rede de novo, lança a rede de novo, e a Bíblia diz que eles lançaram a rede e saem os 150 pesos, sabe o que Jesus estava dizendo, comigo eu vou abençoar vocês, não desista de mim porque eu estou cuidando de vocês, não desista de mim porque o salário que eu dou sou eu, não volte atrás porque eu não desisti de vocês, aí Pedro olha, estava nu, sem veste, olha de longe e diz, eu vou ir lá ter um encontro com ele porque eu preciso de um particular, quem sabe Jesus vai me esculachar diante de todo mundo, na hora que ele mais precisou eu não estava lá, eu não estava nem no pé da cruz, Pedro larga todo mundo para trás, se lança nas águas e vai, vai nadando de encontro com Jesus, deixando tudo para trás de novo, disposto a seguir Jesus de novo, oh aleluia, Jesus não está olhando para o que você fez, Jesus não está olhando para o seu passado, larga seu passado para atrás de novo, ele está disposto a começar do zero de novo com você, porque ele não desistiu da sua vida, a Bíblia diz que quando Pedro chega diante do cegou, todo mundo tremendo, ele se ajoelha, e aí meus irmãos, somente duas passagens na Bíblia que tem a palavra braseiro no novo testamento, é quando Pedro estava junto da casa de Anás, havia um braseiro e ele chegou para se aquecer, e a Bíblia diz que agora Jesus ele faz um braseiro e chama os discípulos para se aquecer, Jesus estava trazendo para Pedro dizendo aqui eu vou perdoar você, Jesus estava trazendo a memória de Pedro dizendo olha esquece o que ficou para atrás, Jesus chama ele no particular e diz assim Pedro tu me amas, tu me amas Pedro, Pedro olha para Jesus e diz Senhor agora eu te amo, sabe porque que eu te amo Jesus, porque eu mudei, aí Jesus olha para ele de novo, porque três vezes ele negou Jesus, por três vezes ele negou, então eu acredito que Jesus olha para o inferno, Jesus olha para os demônios que estavam ao redor e diz assim ó pera que vocês vão assistir agora, Pedro tu me amas, aí Pedro olha, Jesus eu te amo, o diabo perde mais uma vez, aí Jesus olha para ele, tu me amas Pedro, aí Pedro diz eu te amo Jesus, aí na terceira vez eu creio que Pedro em lágrimas chorando, Jesus pergunta tu me amas mesmo Pedro, eu te amo Jesus, então apacenta minhas ovelhas, Deus, sabe porque eu não desisti de você, ainda você é o líder que eu te chamei, ainda você é a pedra preciosa que eu escolhi, aquela promessa que eu disse que você seria o primeiro tijolo, ainda está de pé, eu não desisti de você, apacenta minhas ovelhas porque eu disse que sobre, aleluia, esta hoxa eu sou a hoxa e você vai juntamente comigo edificar a minha igreja, Jesus não desistiu de você, fica em pé, ele não desistiu de você, ainda que desistiram de você, ainda que olharam para você e disseram você vai ser um fracasso, ele não desistiu de você, a obra que ele prometeu ainda está de pé, ainda está de pé, se você crê levanta a mão e dá glórias, levanta a mão e dá glória porque ele não desistiu de você, ele não desistiu, olha quantas pessoas vindo, vem para Jesus, vem, vem para Jesus, você estava pensando, olha quantas pessoas chegando para Jesus, saia do seu lugar e venha pastor, eu estava pensando em desistir hoje, vem para Jesus, vem jovem, vem porque Jesus não desistiu de você não, Jesus investiu em você, você é uma pérola, olha quantas pessoas chegando para Jesus, vem, vem jovem, vem, vem para Jesus meu irmão, vem, 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 vem hoje para Jesus, ele não desistiu de você não, ainda está de pé a promessa, ainda está de pé aquilo que ele prometeu, ainda está de pé, que Deus abençoe, que Deus abençoe, levanta a mão para cima, dá glória a Deus pelas almas, o Senhor não desistiu delas, o Senhor não desistiu dessas vidas, se elas estão saindo aqui abraçadas com o Senhor, o Senhor está dando um abraço nelas como o Senhor tem,